Oi gente, tudo bem? Hoje é um vídeo extra, tanto que eu tô gravando de manhã, vou postar no sábado. O barulho vai ter todos os barulhos possíveis, só que eu vou tirar só o canto do galo, tá bom? Porque hoje é o meu almoço, arroz com carmo e ovo. Eu acho que é um pimentão, eu acho que é um pimentão. Você já deixou seu like aí pra nós, se inscreveu no canal. O feijão tá no fogo, gente. Eu sei que vocês não gostam de vídeo voz normal, mas é porque hoje é realmente um vídeo extra, sabe? Que eu queria comer junto com vocês aqui. No canal tem muitos vídeos sussurrando. Tô batendo roupa também, saiu o chá. Eu gravei ontem um vídeo comendo hambúrguer ontem à noite. Agora são 11 horas da manhã, é agora que eu tô conseguindo comer. Hoje eu polei o café da manhã. Eu vou pegar o café da manhã, eu vou pegar o café da manhã, eu vou pegar o café da manhã. Aqui em casa, depois de 8 horas, já é muito intenso. É uma casa com 6 pessoas morando. *** Calma, calma, calma! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E eu tava com fome, viu? Tchau. Tchau, tchau. Mas é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.